O carnaval acabou, agora no Brasil o ano começa oficialmente. Eu fiz dois vídeos desse evento, um no carnaval de rua e outro no sambódromo. Levei pra esses lugares os russos, gravei a cara deles chocada, postei pra vocês. E percebi uma reação controversa sobre esse evento. Eu descobri que muitos brasileiros, na verdade, não gostam do carnaval. E eu acho que eu entendi porquê. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha que estuda português. E esse canal é a Territória da Democracia. Então a gente tem todas as opiniões. E depois de ler todos os seus comentários, eu decidi fazer esse vídeo. Sim, eu estou lendo os seus comentários, você estava pensando o quê? Eu não acredito! Eu não acredito! E outra coisa maravilhosa que vocês também podem fazer é deixar o like pra esse vídeo e se inscrever no canal. Para sempre estar atentos nos novos vídeos pra vocês. Então eu percebi opiniões muitas diferentes sobre o carnaval. As pessoas que curtiram e aproveitaram, quem falaram bom do carnaval. E as pessoas que não gostam de carnaval. Ou carnaval traz problemas pra vida deles, até na verdade. Eu moro no Brasil já quatro anos. E por causa da pandemia, né? Isso foi só meu segundo carnaval no Brasil. E eu acho que eu entendo aquela parte das pessoas que realmente vejam o carnaval de um ponto negativo. Quem não gostam do carnaval. Antes de tudo, eu quero dizer uma coisa. Gente, o carnaval é o bom, é o ruim. Mas não tem nada o que fazer. A Brasil é muito famosa por causa do carnaval. Exatamente como a Rússia é famosa por causa da vodka. Preparando esse vídeo, eu entendi essa analogia. E isso foi uma coisa genial. Tipo, Eurika, eu entendi que isso é uma coisa muito parecida. Os russos inventaram a vodka, mas não bebem. E os estrangeiros sempre gostam, compram e pedem pra trazer. Super parecido com a situação do carnaval no Brasil. Ele nem foi, nem que ele foi inventado no Brasil. Mas se você vai falar do carnaval pra qualquer estrangeiro, ele primeiramente vai pensar do carnaval brasileiro. É o carnaval mais famoso do mundo. A festa mais grande do mundo, né? Não. E um monte de gente no Brasil não gosta do carnaval. É uma coisa muito parecida. E talvez, mesmo quantas vezes eu vou ser perguntada sobre a vodka no exterior, a mesma coisa vai ser com um brasileiro sobre o carnaval. Então parece que o carnaval é uma vodka brasileira. A maioria não bebe, mas os gringos amam. É algum fato que a gente não pode negar. Sobre o carnaval, tem a parte do sambódromo e tem a parte do blocos de rua, né? É sim. Vamos começar com blocos de rua. Mas antes de tudo, um disclaimer muito grande agora. Eu amo o carnaval. Eu gosto desse evento. Eu realmente aproveito esse evento porque eu só tinha o carnaval duas vezes na minha vida. É óbvio. Isso é uma diferença gigante. Quando você nasceu, cresceu e viveu num país onde o carnaval está acontecendo o ano todo. E talvez, é claro, que você já encheu a sacola. Eu não suporto mais. E quando você viu o carnaval, são duas vezes na sua vida. Então, falando de mim, é claro que eu vou ver o carnaval por os olhos de uma gringa ainda. De uma estrangeira. Porque duas vezes é nada. Pode ser se nesses quatro anos que eu morro no Brasil, o carnaval estava acontecendo cada ano. Eu já podia falar que, ah, putz, não. Nesse ano eu já vou sair pro interior, pra alguma casinha inocente no sertão. Ficar lá e descansar. Será que é essa? Eu quero dormir, pô. Mas como eu tô ainda, só vi duas vezes, pra mim ainda tá tudo beleza, né? Eu entendi essa diferença. Mas prestando atenção muito bem no carnaval nesse ano e tentando entender o ponto de vista de vocês, eu acho que eu entendi porque tem gente que não gosta. Falando dos blocos, primeiro, que 100% muita gente não gosta, é barulho. O carnaval e os blocos de rua é sempre sobre barulho. E com certeza tem um monte de gente que tem crianças, bebês, pode ser cachorros, alguns animais, alguém doente em casa, alguns idosos, alguém que trabalha de noite e de dia precisa dormir. Ou pelo contrário. Carnaval ou não é carnaval, barulho não agrada a ninguém, né? Em casa todo mundo quer ter paz e às vezes silêncio ou... é isso. Para a boca! Silêncio! Então dá pra entender perfeitamente, dá pra entender que um monte de gente trabalha no carnaval. Eu lembro que eu tava postando fotos no Instagram e recebi realmente muitos mensagens das pessoas que trabalham. Eu fui surpreendida. Porque isso é um estereótipo que existe no exterior, que durante o carnaval os brasileiros não trabalham. Pode ser aproveitam o carnaval, pode ser não, mas não trabalham. Na realidade não é assim, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aliás, verifica se você não está perdendo muito conteúdo extra maravilhoso. Engraçado o meu no meu Instagram, nas outras redes sociais. Me segue porque lá eu estou produzindo outro tipo de conteúdo também para vocês. E a gente sempre fala com vocês nos stories. Isso que eu gosto, isso que me ajuda a entender o Brasil melhor. E pra vocês ajuda a rachar o bico com o meu conteúdo, né? Pera isso, ele insiste. Mas voltamos para o assunto sério. Outra coisa que talvez pode incomodar é que o carnaval com certeza precisa ser pago. Eu quando vejo todos esses blocos, todos esses decorações e tudo, eu fiquei me perguntando quem está pagando por tudo isso. E eu, aliás, não sei. Pode ser vocês sabem, podem me explicar nos comentários. Não sei se o governo sempre gasta alguma parte de dinheiro para isso, ou em algumas organizações. Mas também deve ser sempre alguém que pensa que tinha um lugar melhor para gastar esse dinheiro. Na Rússia é a mesma coisa. Acho que na todos os países é a mesma coisa. Então eu entendo que talvez as pessoas nem sempre ficam super felizes sobre tudo isso. Terceira coisa, eu ouvi muito frequentemente nos comentários para os vídeos sobre carnaval e outro outro conteúdo. É que tem um monte de gente bêbada. Eu sou a beblatinha. Não dá pra negar. Isso é verdade. Mas no mesmo tempo, sabe o que eu penso? No ano novo também tem um monte de gente bêbada, não é? No Oktoberfest, em alguns outros eventos. É verdade. Só que é diferente que o carnaval dura por muito mais tempo e por isso a gente vê mais gente bêbada. Eu, infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, não fico muito bêbada porque geralmente eu estou indo para o carnaval para os blocos com técnica, com câmera, com celular, para fazer conteúdo, produzir para vocês. Então eu sempre fico ligada, olhando para minhas coisas, né? Porque tem um monte de gente e é sempre sobre isso nos eventos grandes, no qualquer país do mundo, na qualquer cidade. Melhor ficar atenta e lembrar onde você deixou a sua bolsa ou algo assim. Mas no mesmo tempo, eu preciso dizer que no meu opinião, né? É o meu próprio opinião. Eu acho que quem quer ficar bêbado é negócio dele. Ah, tipo, o corpo dele, feriados dele, pode fazer o que quiser. Porque, afinal, quem gosta de beber, ele não bebe só uma vez por ano durante o carnaval. Talvez nas outras férias, feriados também. O cão foi quem botou para nós beber. E também nesse carnaval, quem eu vi mais bêbados que realmente até caíram, geralmente éramos gringos. Ao menos em São Paulo foi assim. Eu vi que alguém estava ajudando para as pessoas, se eles falaram inglês, se eles falaram espanhol ou alemã. Não sei, os brasileiros não desistem, né? Então os brasileiros dançam sempre até o final. Mas é claro que dá para entender a preocupação. Muita álcool, exageração no álcool nunca é bom. Mas de outro lado, todo mundo é adulto e faz o que quiser. Afinal, é isso. Outra coisa, eu ouvi falar que as pessoas não gostam porque toca só um tipo de música ou toca só alguma música específica. Sobre isso, eu ainda não sei, vou dizer. Porque ambos os meus carnavais passaram em São Paulo. E em São Paulo, o carnaval é diversiado demais. É mistura de Brasil todo, porque em São Paulo tem pessoas de todos os estados. Então tem aqui os blocos e de marchinhas, e de rock'n'roll, e de farro, e de funk. Tipo, realmente de todos. Eu não sei como está o carnaval nos outros estados ainda. Infelizmente, eu gostaria muito de ver e saber. Mas imagino que é diferente. Por isso, eu não posso dizer nesse assunto nada sobre o carnaval no Brasil inteiro. Eu nem sei o que toca no carnaval no Rio, por exemplo. Ou, não sei, em outros estados. O que toca no seu carnaval? Fala nos comentários. Olha, se você não me ama... Coisa número 5, muito ruim que acontece no Brasil por causa do carnaval. E eu também fiquei indignada. É a trânsito. Minha Nossa Senhora, caramba da minha vida. Eu também não sei nas outras cidades. São Paulo está parado. Muitas ruas estão fechadas por causa dos blocos. E se eu quero ir visitar alguns amigos, ou eu quero ir para algum bloco que está mais longe, é sempre difícil. Porque algumas estações do metrô também podem ser fechadas. Então, talvez, o metrô não pode não ajudar. Às vezes ajuda, às vezes não. Então, é uma época mais horrorosa para ir para algum lugar na cidade. E nesse momento, eu realmente entendo completamente os brasileiros que não curtem o carnaval e tentam sair, correr da cidade para não ficar presos sem casa. Entendo, gente, vocês completamente. Muito obrigado, senhores. Eu tenho uma amiga que tinha cirurgia na época do carnaval, nesse ano. E para ela, definitivamente, não tinha nenhuma conversa sobre os blocos. E para ela, ir para algum lugar, ou trazer, ou pedir até alguma coisa, era um horror. Trânsito, ruas fechadas, é claro. E tudo sobre o evento. Quando acontece algum feriado, em qualquer país do mundo, alguma celebração, em qualquer cidade. Em Moscou, por exemplo, a galera ama comemorar o aniversário de Moscou. Também, ruas fechadas, tudo difícil pra caramba. Mas, graças a Deus, isso são dois dias por ano. Uma sábado e um domingo. E as pessoas sabem que eles, talvez, não vão conseguir, o metrô vai ser lotadíssimo. Tudo vai ser lotadíssimo, ruas fechadas, tudo difícil. Mesma coisa como o carnaval aqui no Brasil, só que lá é dois dias dura só. E aqui é muito mais, né, gente? Não dá para comparar. Isso sobre carnaval de rua, agora sobre sambódromo. Aliás, sobre carnaval de rua, você tem mais coisas que te deixam indignada. Aprendi essa palavra, amei, agora estou usando. Fala isso tudo nos comentários. Eu quero saber, especialmente porque eu sei que nas diferentes cidades no Brasil, o carnaval tem diferentes estilos, tipos, jeitos. Então, fala como é na sua cidade, né? Sambódromo. Vou falar a verdade. Eu não achei nenhum ponto negativo sobre carnaval em sambódromo. Coisa legal. Atrai muitos estrangeiros. Eles trazem dinheiro. Eles alugam apartamentos, hotéis, ajuda para os negócios no Brasil. Eles comem nos restaurantes. De novo, deve ser bom para a economia brasileira. E não só, talvez para as pessoas gerais também. Quem tem apartamentos, por exemplo, em alguns sites na internet onde dá para alugar apartamento. Sambódromo sempre localizado lá na casa do... E não traz barulho para a cidade. É um evento lindo, apaixonante. As pessoas fazem o que eles amam do coração. Nossa, eu amei assistir carnaval em sambódromo. Acho que a maioria das coisas legais que foi lá comigo é que eu vi a paixão dos brasileiros. O performance, tudo, o show foi, claro, também para explodir a mente. Muito lindo, muito gigante. Mas a plateia, como gritou, arquibancada, estava tremendo igual Vara Verde com um monte de gente. Isso foi maravilhoso. E estava dando para ver que eles amam isso. Eles apoiam as suas escolas de samba favoritas como se fosse... Torcida, uma torcida forte. Então, isso foi muito lindo. Legal. E também sempre maravilhoso ver alguém que faz o que ama. E todas essas dançarinas e dançarinos. E as pessoas que trabalhavam na produção de tudo. Sorriso deles, olhos com esse brilho. Isso foi tudo muito lindo. Então, eu sempre quando vejo alguém no seu lugar, que faz o que ama e faz isso bem. Só posso ficar empolgada e aplaudir para as pessoas. Pode ser. Eu sou uma gringa inocente e não sabe nada. Sabe de nada, inocente. E tem algumas outras histórias sobre tudo isso. Algumas outras coisas que também dão algum efeito. Não sei o que é. Você pode explicar tudinho para mim nos comentários. Mas isso foi a minha visão. muito honesta, muito clara. E eu queria dividir com vocês porque eu quero ser transparente com vocês. E toda coisa maravilhosa nesse mundo, às vezes tem seu lado escuro, mas não deixa de ser maravilhosa. Então, fala todo o seu desabafo, abafo, opinião nos comentários. Se eu vou ler e responder para vocês. Escolha o próximo vídeo, onde a gente vai se encontrar. Até lá. Ou até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente.